A gente vai voltar a falar do caso do motorista de aplicativo que foi sequestrado por um homem aqui em Uberlândia. Nós trouxemos ontem os detalhes dessa abordagem aqui no Cidade Alerta Minas. Falamos aí dos momentos de terror vivido por esse motorista que teve ainda uma faca a todo momento colocada no pescoço. Ele permaneceu aí refém durante horas. Um verdadeiro pesadelo que o Pedro Corsini vai contar pra gente junto com essa vítima, que mesmo em meio a esse pânico ainda, né Pedro, um trauma que ele carrega, conseguiu reunir forças pra contar pra gente o que ele viveu. Boa noite pra você. Exatamente, Luciana. Boa noite pra você, pra todos que acompanham o nosso Cidade Alerta Minas. O motorista ainda está se recuperando deste grande susto que ele vivenciou aqui na cidade de Uberlândia. A corrida que começou no bairro Oswaldo Rezende tinha destino Jardim Patrícia. Mas vou deixar que ele conte pra gente como é que foi esse momento de terror, pânico e muita angústia, não é? Boa noite. É verdade. O que eu vivi foi de muita angústia, de muito medo. Geralmente, né, a gente... era a minha última corrida da noite, né? Eu aceitei a corrida, como eu sempre faço. Olhei o destino que ia iniciar a corrida e finalizar. Chegando no destino que ia iniciar a corrida, tava em nome de uma mulher, né? Já tinha um rapaz lá de fora e o outro saiu de dentro da casa. Aí um falou, chegou até... não chegou próximo ao carro, mas falou, ó, ele vai ficar na casa do irmão dele no Jardim Patrícia. Não, tudo bem. Destrava aí a porta do carro e a gente iniciou uma corrida. Assim que a gente pegamos sentido a menina Vina Cândia, quem entrou na menina Vina Cândia, ele de posse dá uma faca e já anunciou que eu encerrasse, finalizasse a corrida, né? Eu já de imediato fiz o que ele solicitou, só que ele praticamente não deixou. Ele mesmo já fez a finalização da corrida, já pegou de posse no meu telefone e finalizou a corrida e só falou, ó, da agora pra frente você faz o que eu mando, né? Vamos seguir viagem, que eu fiz algo muito grave aqui em Uberlândia e eu tenho que iniciar uma fuga, né? Aí, assim, começamos os momentos de terror, de angústia, né? De sofrimento. Pra onde ele queria que você levasse ele depois dessa ameaça? Primeiramente ele falou que era pra cidade de Catalão, aí depois ele não teve destino, não. Passaram várias cidades, passaram em vários locais, mas destino mesmo ele não falava, não. Quando eu tentava alguma informação, ele sempre mandava ficar calado, sempre com muita ameaça e falava que eu não precisava de saber a informação. E aí, a partir desse momento, eu tentei ficar assim mais quieto, mais reservado, né? Pra até proteger a minha própria vida, né? A partir desse momento eu só pensava em Deus e na minha família, né? Qual foi o local exato que vocês pararam e ele tirou aquela foto, né? Aquela ligação que foi feita? Aquela uma foto que eu enviei pra minha esposa... Não, aquela foi do pedágio, não me recordo bem, não. Se for do pedágio, é do próprio sistema do pedágio, né? Agora, se for uma do meu aparelho, foi na rodovia que ele tirou pra me enviar pra minha esposa a foto. E ele, com essa foto, ele queria fazer alguma chantagem, pedir algum valor pra sua família, pra te entregar com vida? Não, em nenhum momento ele nem falou nada. Em todo momento ele só falava que queria ser morto, que queria ser morto, que tinha armado casinha pra ele, né? E ele tinha que implantar uma fuga, né? E o meio que ele tinha arrumado pra cometer essa fuga é chamando, justamente chamando o motorista de aplicativo. Aí eu fui solicitar a corrida e aconteceu tudo o que aconteceu. Passamos por várias cidades, passamos por vários locais, mas em nenhum momento ele falava que ia me libertar. Eu só falava se o plano dele der certo, eu saía com vida, senão não teria recurso. Mas os planos dele, ele sempre falava que queria ser morto, queria ser morto, queria que a polícia... Ser morto pela polícia, mas não falava justamente o que era, não. E eu também não ficava entrando em detalhes pra tentar me proteger também, né? Qual que foi a sensação? Agindo que de muito pânico, né? De muito pânico, muito terror, muito sofrimento. Nos momentos final eu achei que eu não conseguiria resistir, então foi assim, extremo terror mesmo. Eu com 44 anos nunca imaginei passar por o que eu passei. O psicológico tá muito abalado, não tem assim vontade ainda pra nada ainda. Tô muito, muito chateado, muito triste com o ocorrido e tentando me recuperar, né? Que não é fácil, passar o que eu passei não é fácil. Foi a sua família que desconfiou da demora pra voltar pra casa, né? Sim, foi minha família. Minha esposa mandou mensagem, mandando, mandando, viu que eu não entrava em contato. Aí teve um exato momento que ele pegou meu telefone e atendeu e falou com a minha esposa. O que ele falou pra ela nesse momento, você lembra? Ele só falou que tava empreendendo uma fuga e que eu ia chegar a viver em casa. E a família que acionou a polícia? A família que acionou a polícia. Você presenciou a abordagem policial, como é que foi já nos momentos finais, quando você foi libertado? Foi a parte mais difícil, a parte mais difícil. Porque quando a gente acabou a gasolina, né? Na estrada de terra, que a gente abandonou o veículo, que entramos pra parte de Matagawa, aí eu pensei, agora eu acho que não tem escapatório mais não. Aí, mandou, quando o horicópio se aproximou, mandou que tirasse a camisa, deitasse debaixo do mato, né? O tempo inteiro com a faca no meu pescoço, o tempo inteiro pedindo pra mim não reagir, não fazer nada. E foi assim, foi até o encontro da polícia. A parte mais difícil foi justamente a negociação com a polícia. Demorou quanto tempo toda essa fuga? Você se recorda ou não pareceu uma eternidade pra você? Parecia uma eternidade, mas demorou um bom tempo. A parte mais difícil mesmo foi a parte da negociação, que ali eu achava que eu não sairia com vida mesmo. Sinceramente, em momento algum ele falava que deixaria eu sair com vida, né? Sempre ele falava que o objetivo dele era ser morto pela polícia. Era o que ele falava. Se o objetivo dele der certo, dá. Portanto, todo tempo tentando argumentar com os policiais, coisando, tentando argumentar, conversar, mas nunca cedia. Às vezes avançava, mas ele recuava. E assim foi até o final. Chegou a contar o que ele tinha feito aqui em Uberlândia? Nunca, não, não, não. Chegou não. Não chegou a contar. Nem falou se era daqui da cidade também? Não, nem falou de onde que era, não. Agora, esse outro rapaz que falou com você, quando ele entrou no carro, você já na hora desconfiou de alguma coisa? Porque chamou uma mulher no perfil do aplicativo, entrou um homem no carro? Não, não desconfiei de nada. Porque geralmente a gente faz a verificação da pessoa, né? Ver se a pessoa é bem avaliada, assim eu fiz. Geralmente, quando a pessoa já chama de terceiro, né? A pessoa chega até dentro do carro, se identifica, foi o caso. Que a pessoa chegou, falou que era o nome de uma mulher, mas se identificou que era para levar o rapaz até a casa do irmão dele no Jardim Patrícia. Mas certamente não era irmão nem nada, não. Certamente era um endereço aleatório, né? Isso aí a gente não pode se dizer. O processo agora para recuperar, foi muito recente tudo isso. Imagino que é um trauma que você vai carregar por um bom tempo, né? Bom tempo, está muito sendo difícil. No primeiro momento está sendo bem difícil. Não é fácil. Ainda não consegui digerir tudo ainda o que aconteceu. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Que foi Deus que me deu a segunda chance de vida e a segunda oportunidade. Porque se não fosse ele, eu não teria saído vivo. Porque eu já não teria força para mais nada. Por falta de tomar água, falta de alimentação, que já tinha bastante tempo. Então, eu já estava realmente sem força nenhuma. Obrigado pela entrevista ao vivo, pelo relato. Luciano, a gente acabou de ouvir, então, esse motorista de aplicativo, vítima deste sequestro. Ele que foi mantido refém, a todo tempo com uma faca apontada a ele. Tudo isso para que ele atendesse, segundo o bandido, um desejo do criminoso que era de fugir da polícia e ter esse desfecho que teve. Infelizmente, uma situação triste, complicada, trágica e com certeza uma ferida. Uma ferida que vai demorar a cicatrizar na vida deste homem aqui na cidade de Uberlândia. Com você. Mais um motorista vítima da criminalidade em uma categoria que tem sofrido tanto já por vários motivos, mas principalmente por essa bandidagem que está à solta. Estão aí pessoas extremamente vulneráveis no exercício da função. Profissionais que merecem todo o nosso respeito, a nossa compaixão, o nosso apoio e as nossas orações nessa noite por esse trabalhador que viveu um momento de terror nas mãos desse criminoso. A polícia aí chegou a tentar a negociação, o homem terminou o baleado, uma situação extremamente complicada. Digna daquelas histórias que a gente estava acostumado a ver só na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, mas agora essa realidade violenta se faz presente aqui em Uberlândia. São criminosos, bandidos cada vez mais cruéis, cada vez mais perversos e que se utilizam de absolutamente todos os elementos para conseguir colocar o plano em prática. O plano desse bandido em específico é uma verdadeira incógnita. A polícia civil agora é quem tenta desvendar realmente qual era a real intenção dele, ele que falava a todo momento que queria ser morto pela polícia. Mas isso pode ter sido somente uma farsa para acobertar alguma outra situação. Nós estamos acompanhando todo esse trabalho, trabalho que foi muito bem realizado pela polícia militar, a primeira a ter conhecimento do caso e agora a gente tem plena certeza que a polícia civil vai dar andamento digno a esse processo. A ex-trabalhadora, as nossas orações, toda a nossa compaixão e que você não perca a esperança em dias melhores. Eu sei que o trauma fica, que o medo é um verdadeiro companheiro nessas horas, mas Deus está te protegendo.